A admirável aliança entre Deus e o homem, dos sermões de São Gregório Nazianzeno, bispo. O próprio Filho de Deus, aquele que é anterior aos séculos, o invisível, o inapreensível, o incorpóreo, princípio nascido do princípio, a luz nascida da luz, a fonte da vida e da imortalidade, a expressão do arquétipo, o cinete imutável, a imagem perfeita e a palavra definitiva do Pai. Dirige-se à sua própria imagem, reveste-se de carne para salvar a carne. Une-se a uma alma racional, por causa de minha alma, a fim de purificar o semelhante pelo semelhante e assume tudo o que é humano, exceto o pecado. Foi concebido por uma virgem, purificada no corpo e na alma pelo Espírito Santo, pois convinha que tivesse a honra da maternidade e permanecesse virgem. E Deus nasce com a natureza humana, que assumira, unificando duas coisas opostas, isto é, a carne e o Espírito. Uma deu a divindade e a outra a recebeu. Aquele que enriquece os outros, torna-se pobre. Suporta a pobreza de minha carne para que eu obtenha os tesouros da sua divindade. Aquele que é pleno, se esvazia. Despoja-se de sua glória por breve tempo, para que eu participe de sua plenitude. Quais são essas riquezas de bondade? Qual é esse mistério que me concerne? Recebi a imagem divina e não a conservei. Ele assumiu a minha carne para salvar essa imagem e tornar a carne imortal, fazendo conosco uma segunda aliança, muito mais admirável do que a primeira. Convinha que a santidade fosse dada ao homem mediante a humanidade assumida por Deus. E deste modo, tendo vencido o tirano, nos libertasse e reconduzisse a si por seu filho, nosso mediador. Este realizou a obra redentora para a glória do Pai, a quem evidentemente obedeceu em todas as coisas. O bom pastor, dando-lhe a vida por suas ovelhas, saiu à procura da ovelha desgarrada nos lugares mesmos e ocasiões em que pecava. Tendo-a encontrado, tomou-a sobre os seus ombros, aqueles mesmos que suportaram o madeiro da cruz. E assim, a reconduziu a vida eterna. Essa luz fulgurante segue a lâmpada que a precedeu. A palavra segue a voz. O Esposo, o amigo do Esposo, que prepara para o Senhor um povo perfeito e com a água o purifica para o Espírito. Para termos a vida, foi preciso que Deus se encarnasse e morresse. Morremos com Ele para sermos purificados. Ressuscitamos com Ele, porque com Ele morremos. Fomos glorificados com Ele, porque com Ele ressuscitamos. Música Ressuscitamos com Ele, porque com Ele morreu.